Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pódio Doutor, que é o seu podcast em saúde. Lembrando que o Pódio Doutor é o primeiro, o maior, o mais consistente e relevante podcast de saúde no Brasil. Antes de começar o episódio de hoje, quero te apresentar uma novidade, justamente para você que quer melhorar a performance no seu dia a dia. A Imunofor é um suplemento alimentar em cápsula, que fornece energia no seu dia a dia, auxilia no funcionamento imunológico, que ajuda a lidar com o estresse, a ter mais vitalidade e bem-estar na sua vida. Não perca tempo. Usando o cupom Pódio Doutor 15, você garante 15% de desconto. É isso mesmo, 15% de desconto na sua primeira compra. Acesse já o site www.imunofor.com.br ou escaneie o QR Code. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés. Mais um episódio para você do melhor podcast em saúde do Brasil, o Pódio Doutor. Quem compartilha o Pódio Doutor espalha saúde. Como você sabe, a internet traz informações nem sempre checadas, traz fake news, informações nem sempre verdadeiras. O propósito do Pódio Doutor é trazer para você informação boa, informação checada em saúde. Então já vai se inscrevendo, já vai nos seguindo em todas as redes sociais, para que a gente possa continuar cumprindo o nosso propósito, levando a você informação em saúde boa e de qualidade. E como é que nós fazemos isso? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos aqui a discutir. Hoje temos a honra de receber o Dr. Luiz Tintori, médico do esporte, que vai nos elucidar, vai nos falar sobre um assunto super importante, super sensível, que gera muita polêmica, muita dúvida. Aproveite, fique até o final, que é a reposição hormonal. Luiz Tintori, muito obrigado pelo acertar o desafio de dividir informação conosco. É uma honra tê-lo por aqui. É uma honra para mim estar aqui num podcast com tanta evidência, com tanta relevância no meio médico e meio da população. Então eu estou aqui para tirar as dúvidas, quebrar mito, falar a verdade, que tem que ser dita, sem medo, nada que tem que ter medo, lógico, né? Claro, exatamente. Mas reposição hormonal é vida, já adianto isso. Mas estou aqui para auxiliar a população que está aí assistindo, ter segurança em usar o hormônio que foi indicado e tudo mais. Seja bem-vindo novamente, Dr. Luiz. Exato aí. Conversaremos sobre reposição hormonal. Antes de entrar em reposição hormonal, qual é o que diferencia do médico convencional, o cardiologista, o ortopedista, o ginecologista, para o médico do esporte? Esse médico do esporte só trata de pessoas que fazem esporte de alto rendimento ou não? Como funciona? Essa é uma dúvida que me perguntam muito, né? Quando vão agendar a consulta, o doutor faz o quê? Médico do esporte, mas o que é isso? Eu não pratico esporte. Exato. Serve para mim ou não serve? Serve para todo mundo. Na verdade, porque a minha especialidade é médico do esporte. Daí, dentro da medicina esportiva, eu comecei a atender pessoas que buscavam performance física, tanto no esporte, mas também para emagrecer, ficar mais produtivo, ficar mais magro, lógico, para melhorar o rendimento dele. E junto com isso, eu vi a necessidade de entender a parte hormonal, porque é uma coisa que é ligada, é toda uma engrenagem que roda junto com a saúde do ser humano. Eu percebi que tinha essa demanda também. Como eu gosto muito de esporte, pratico todo dia, faço, mas não quis enveredar a área do médico lá que vai para o campo, que vai para a Olimpíada. Então, eu resolvi atender pessoas normais, igual a gente aqui que trabalha, tem família, tem um emprego, tem empresa, trabalha registrado, etc., que quer só melhorar a saúde. Então, não precisa ser atleta profissional nem de alto nível. Quem você atende lá, como eu disse aqui, quem faz promoção de saúde, como eu, por exemplo, que pratico exercícios para que eu possa atingir uma melhor qualidade de vida, como vocês podem perceber, estou um pouco acima do peso, um pouco ou bastante, aí depende da câmera. Do ponto de vista. Do ponto de vista, exatamente. Mas nunca deixei de praticar exercício, pode acreditar. E isso que nós vamos falar aqui, então, é a especialidade do nosso doutor Luiz, que vale para todo mundo, não é só para quem é atleta de ponta, é promoção de saúde, é para todas as pessoas normais, seres normais como nós, porque o atleta é um ET, né? O atleta é outro nível, é o cara que nasceu para aquilo, parece que geneticamente modificado, mas acho que se atende também de vez em quando, né? Mas a maioria é para pessoas como nós, seres mortais. Eu atendo pessoas normais, né? Que querem viver mais e melhor, que querem também incluir atividade física no seu dia a dia, porque é preciso. Você citou sobre emagrecimento e a melhora da disposição, né? Quais são os benefícios para a saúde, fisiologicamente? Primeira parte, depois tem os outros impactos, mas no corpo, qual o benefício do emagrecimento? Cara, é fundamental, né? Eu falo que quando a saúde melhora, o corpo emagrece sozinho. Não tem como dissociar uma melhora de saúde sem uma perda de gordura. E só fazer um parênteses aqui. Emagrecimento serve para quem? O que é emagrecimento? Não é o emagrecimento que nós vemos na rede social, ou aquele corpo que a pessoa procura e se compare. Não, o que é emagrecimento e para quem serve? É, o emagrecimento, a definição mesmo é a perda de gordura, que leva também a perda de peso da balança. Porque perder peso é uma coisa, perde água, fica em jejum três dias, perde peso. Só que não perde gordura inicialmente. E o emagrecimento, isso é importante, porque o excesso de gordura causa um tanto de dano na saúde do ser humano. Inflamação, risco cardiovascular, risco de diabetes, câncer, tudo que a gente sabe. Então, eu prego assim, não pode ficar acima do peso, por muito tempo, porque a saúde, a vida encurta. Emagrecimento ajuda no sono? Com certeza, 100%. Quem dorme mal, eu falo que é aquela coisa da Tostines, aquela pergunta. Ele é mais novo, ele não conhece, acabou de entregar a sua idade. Você conhece da Tostines? Falei que não conhecia. Você só conhece quem tem acima de 40 para mais. É fresquinho. É fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho? É tipo quem veio antes a galinha, o ovo. A gente não sabe se o sono fica ruim porque ganhou peso ou se o sono causou ganho de peso porque é um sono ruim. Emagrecimento melhora o humor? Sim. O humor é autoestima, né? Quem se sente bem no espelho fica mais feliz também, né? Com certeza. O emagrecimento me dá capacidade de eu poder fazer melhor as coisas que eu gosto e até melhor do que as coisas que eu não gosto. Por exemplo, melhor do que eu posso ser no meu trabalho, melhor do que eu posso ser na academia, não sou muito fã, mas tem o que lá? Tem uma disposição. Sim. Porque puxa, né? Melhora a estética do espelho em que a pessoa quer fazer. Uma coisa que poucas pessoas falam é que o ganho de peso, a obesidade causa déficit cognitivo nas pessoas. Então, quem está muito acima do peso, ele não rende o que dá para render. A gente vê um monte de jovem que não tem produtividade hoje porque está obeso. Tem intoxicação cerebral pela inflamação. Uma pessoa de 1,70m, um homem de 1,70m, pesando até 80kg ou no mínimo 70kg, é considerado saudável do ponto de vista só de peso e altura? Dá para calcular pelo IMC, que divide o peso pela altura quadrada, isso leva a um índice que é estabelecido pela OMS. Agora, a composição corporal que é o que importa. Eu tenho 1,68kg, tenho quase 80kg, mas tenho, sei lá, acho que o último risco de medir é 6% de gordura. Porque para quem não está aqui vendo, você é fortão, né? Tem gente maior, né? Não, tem, tem. Olha aqui, um maior. O maior índice de gordura está mais alto que vocês, garanto. Mas é isso, esse papo é muito importante, porque o IMC, sozinho, é importante, mas não dá para... É, o meu IMC é de sobrepeso. Sério? É. É mesmo. Por causa da massa magra, que é maior. Sim, sim. Então a gente leva mais em conta avaliações ou diretas ou indiretas de gordura mesmo, com impedância, medidas de gordura com prega cutânea, por exemplo. Bioimpedância, prega de gordura. Dexa, que é a densitometria, também é o padrão ouro, né? Hoje, né? Então, eu avalio por aí e por foto também, né? Porque não, não é medida. Como é que está o seu cinto? Afinou? Afinou, então você está emagrecendo, fica tranquilo. Ah, o peso não caiu, mas você está ganhando massa muscular. Então fica... Se a pessoa estiver dentro do IMC, aceitável pela Organização Mundial da Saúde, estiver magra, mas estiver com gordura abdominal, ela não é saudável. Não, porque a gordura visceral, dentro da barriga, também é inflamatória. E se ela for uma pessoa muito magra, normal, com IMC, ok, mas com pouco músculo, também está com problema. Então a gente tem que avaliar, a gente quando fala a gente, você, médico, tem que avaliar, e a gente, e a gente como paciente, até como cuidador, porque a saúde é minha, a saúde é sua, a saúde é nossa. Cada um vai trazer a sua. Tem que avaliar percentual de gordura, músculo, e não somente peso ou espelho. É, tem que avaliar tudo. Esse conjunto que tem que estar equilibrado. É, e marcadores também, fisiológicos de exames, para também saber se a pessoa está bem. Porque tem muita gente que é magra, mas está tudo intoxicado. Isso vira chegada. Isso que eu queria chegar. Hábitos, né? Exato. Então pode ter uma pessoa que está um pouco acima do peso, mas praticante de exercício físico, não consome álcool, dorme bem, não fuma cigarro. Essa é uma pessoa mais saudável do que uma pessoa magra, sedentária, que tem péssimos hábitos. Sim, dá para comparar. Lógico que o excesso de gordura não é legal, mas se é uma pessoa que é ativa, com bons hábitos, só precisa emagrecer um pouquinho, está muito melhor do que quem não tem bons hábitos, está magro. O exercício, ele passa obrigatoriamente por um milhão por cento dos seus pacientes. É, obrigado a fazer. Cem por cento tem que ter. Às vezes eu dou até alta para o paciente, se ele não treina, não tem que fazer. Você não tem que fazer. Não é porque eu sou médico de esporte, mas é bom para a saúde da pessoa. Então eu falo, você tem que fazer, porque vai te fazer bem. Agora, você não faz, aí não tem como te acompanhar para ter o resultado que você quer chegar, quando você quer ir. E só para voltar um pouquinho na sua colocação, eu acho que você tem razão, que é melhor ser um pouco acima do peso e ser praticante do que ser magro sedentário. Mas estar acima do peso nunca é bom. Nunca é bom. E é uma luta sempre, claro, minha também, desde muito tempo. E não é fácil, por isso que o doutor Luiz está aqui com a gente conversando. É sempre difícil, não pode perder o foco e nem querer romantizar a obesidade de jeito nenhum, porque certamente um pouquinho mais gordo, muito mais gordo, não é legal nunca. Nunca. Independente de tudo, a gente não consegue ser bom em tudo, é muito difícil. Mas nunca vai ser interessante estar acima do peso de forma alguma, exceto, como você falou, acima no IMC, tudo bem, se você tiver... Uma composição corporal adequada. Porque você é um falso gordo, então. É, não, não dá um número, né? Sabe que eu não sou um falso gordo também? Não, pode ser. Eu sou um gordo verdadeiro. Bom, mas voltando. Então, exercício, você tem que estar organizando, oferecendo, estimulando em todos os seus pacientes, isso sem dúvida. Aí você chegou, você chega a dar alta para quem não está afim de treinar? É, não é que está. Porque senão você não vai ter êxito, né? É assim, dá para ter resultado. É só para você. É, dá para ter resultado sem treinar também. Só que a gente sabe que não sustenta, por exemplo, o emagrecimento sem exercício. O cara volta a reengordar. Não tem jeito. Então, eu falo assim, vamos fazer, porque você falou para mim na primeira consulta, sei lá, três meses atrás, quatro meses atrás, que você queria chegar no peso X. Aí, o caminho é esse aqui, que é melhor. Tem o exercício dentro, tem a reposição hormonal, que se for preciso, tem suplementação. Aí você não segue um dos braços. Então, o resultado vai ficar mais devagar. Então, assim, ou você vai mais, não põe meta tão agressiva, ou se você quer realmente chegar, tem que fazer. E dá tempo. A pessoa só precisa encaixar na rotina. Prioridades, né? Arrumar a agenda que dá para ir. As pessoas que chegam para o Dr. Luiz, a maioria delas, não sei, vai ser uma exposição, a maioria delas devem já treinar para ter ido no médico do esporte e falar, quero melhorar. Só que tem aquela pessoa que treina, o treino fofo, o famoso treino fofo. E frequenta a academia, né? Só frequenta a academia, mas vai chegar lá, ela tem o potencial de fazer 40 quilos de cada lado no supino, mas ela faz com 20 porque não quer esforço. Ela vai ter resultado? Vai ter. Não vai ser muito, mas depende também do que a pessoa quer, né? A pessoa só quer ser saudável. É, tem que estar. Se mantiver uma constância de exercício diário, mesmo não sendo aquela intensidade alta, dá para ter um resultado bom e a saúde é muito melhor do que quem é sedentário. Isso com certeza. Mas assim, dá para sempre estimular porque o corpo se adapta, né? Se ele não puxa tanto, não chega muito perto de um limite, ele não evolui para cima. Então gasta menos calorias, trava o processo. Então assim, não progride. Mas pode ser que também o cara não queira. E até aí tudo bem. Desde que ele faça uma constância de exercício, né? E tem algum número preconizado assim de tempo de exercício por mês, por semana, por dia? Como que é isso aí mais ou menos? Tem, tem. Para a pessoa falar, não, você é sedentário, você não é. É, o sedentarismo é menos de três vezes por semana de exercícios regimentados, né? Não é só caminhar assim, tem que ser uma coisa prescrita. No mínimo, esforço médio. É. Vamos dizer assim, uma caminhadinha não vale. Não. Mas uma corridinha leve vale. Vale três dias por semana. De quanto tempo? Então, de alta intensidade são 90 minutos por semana de aeróbicos intensos, né? Três de trinta. É. De alta intensidade. Ou 150 de aeróbicos moderados, né? Na semana. E dois treinos de musculação por semana. Eu acho pouco no geral, porque eu quero dizer assim, cinco dias por semana de exercício é melhor. É dose dependente. Quanto mais exercício você faz, mais saúde você vai ter. Esse número que você falou é o mínimo para você não ser considerado sedentário. É isso. Que é o que melhora a saúde no geral também. Exatamente. Se você fizer menos que 150 minutos por semana de exercício moderado, para leve, você já está sendo considerado sedentário. Então, é daí para cima para ter o benefício da qualidade de vida, melhorar a sua longevidade, qualidade de vida, emagrecimento, força, etc. E isso nós estamos falando de aeróbico ou vale também o de força nesse tempo? Valeria o de força, né? pelo aeróbico, né? Que é o de força, o cálculo de intensidade é diferente, né? É por carga, descanso, volume de exercício, série, repetição, então muda um pouquinho. Mas vale também esse tempo de exercício mais ou menos? Ah, o tempo é de acordo com o treino prescrito, né? Mas, assim, uma hora por dia resolve a vida de 99% das pessoas. Uma hora por dia todo dia? Todo dia. É, cinco dias por semana. Aí nós estamos falando de 300 minutos. É, um volume bom de exercício. Um volume bom. Contando isso, 300 de força ou no total? Ah, no total. Então, 30 de aeróbico e 30 de exercício resistido. Pode ser. Isso é o paraíso. Sim, é assim. Entre aspas. Dá pra ser melhor. Dá pra melhorar, mas... Não, mas agora vamos, assim, pra gente ser aqui condizente com a realidade do Brasil, vamos dizer assim. Uma hora por dia a pessoa dispor é um bom tempo. Dá, dá, tranquilo. É um bom tempo, não é tão pouco, né? Desde que faça direito, né? Desde que faça direito. Chega e aproveita. Igual você falou, ir lá e ficar... Conversando. Conversando, levantando um quilo. Pedalando na bicicleta duas por hora. Eu tô lembrando, sabe de quem falando assim? Quem? Do tiozão. Tiozão do fitness. Beijo no seu coração que você é top demais. E ele fala assim, ela vai ficar pedalando levinho? Pô, e aí não vai, né? Então, se você vai lá e tem a disciplina com o qual você vai estudar, vai trabalhar, faça o seu melhor, né? O seu melhor pode não ser de um profissional, mas faça o seu melhor. Se você vai ler um livro, leia com atenção, tenta colocar pra dentro aquilo que você tá lendo. Não leia só por ler. E se você vai na academia, é a mesma coisa. Vai ficar lá fingindo que tá treinando, tomando uma guinha? Não, vai gastar 40 minutos, vai lá e arrebenta. Não fica fazendo graça, conversando. Aproveita o tempo. É um segredo da vida, né? Ser efetivo em tudo que você faz. Ter disciplina e tal. Isso vale pra tudo, né? Mas tem uma coisa que eu descobri depois desse tempo que eu tô trabalhando na área, né? Da mídia esportiva é que aquela pessoa que a gente acha que é preguiçosa, né? Que a gente fala pô, cara, não quer treinar. Mulher não quer treinar. Nem sempre é preguiça. Porque tem muita disfunção orgânica que deixa a pessoa assim, sem vontade de treinar. Perfeito. Não consegue acordar na hora, fica tocando botãozinho no despertador, no soneca. Aí acorda de manhã, não tô com energia, não vai. Aí tá com os cabelos caindo, tá com um monte de coisa. Aí você vai investigar no exame de sangue, tá faltando um tanto de coisa. Hormônio, vitamina, ferro, etc. Que deixa a pessoa freada. Então a gente não pode julgar que o cara é preguiçoso até examinar ele. Mas tem os preguiçosos também, mas tem aqueles que estão desanimados. Tem. Então, deprimidos. O corpo tá fraco, a mulher tá cansada, o homem também. Sensacional. E aí você consegue fazer esse diagnóstico lá, tudo no consultório, né? Sim. Colhendo exames de laboratório e tal. Explica melhor um pouco isso. Então, falta o quê? O que você avalia lá nesses exames? É uma queixa muito comum, né? O cansaço. É o que eu posto lá na internet e conecta com muita gente, porque a pessoa acorda cansada, passa o dia cansada, vai dormir cansada e repete. E aí vai, não falando mal dos médicos, dos nossos colegas, mas o povo olha assim, ah, esse exame tá tudo normal. Aqui, ó, tá na referência e tal. E aí falam, mas doutor, eu não tô normal, eu tô cansado, não sinto bem, não rendo nada. Aí, assim, se a gente for analisar novas referências de atualizações, tá um pouco bagunçada a conversa. E aí a pessoa não desenvolve, então você vai cobrar de um treino, vai cobrar de uma dieta, mas a pessoa não tá dormindo bem, pode ser por falta de hormônio, pode ser por carência de vitamina, hábitos também, né? Aí, por não dormir bem, já puxa um cansaço no dia seguinte, aí já trava tudo, mexe, toda uma roda de engrenagem fica travada, tem a roda do sono, a roda do hormônio, a roda da vitamina, do exercício. Se uma roda para, todas as outras que estão conectadas para também. Dieta, dieta é importante. Só que aí o cara não consegue seguir a dieta também, às vezes, porque ele não tá com taca de cansaço que vai precisar de um pouco mais de dopamina para ele ficar melhor. Deixar ansioso, desconta na comida. Tá mais ansioso, estressado. Isso é sempre muito legal, o mais difícil de tudo é atingir o equilíbrio, não tô dizendo que eu também consigo fazer isso, né? Eu. É, eu também, eu sempre, também, não é normal. Então, porque nós somos seres humanos, a gente não é, mora no Tibete e ficamos lá fazendo meditação, em cima da montanha. É, magrinho lá. Então, não queira atingir isso, porque isso é impossível, né? Acho que mesmo o doutor Luiz que trabalha com isso, disciplinado, treina, às vezes, né? Acabar, então acho que faça o seu melhor, né? Mas voltando, aí você consegue colher alguns exames diferentes do que o habitual e vai procurando aí onde que tá o buraco nesse... É, a principal coisa que a gente faz no consultório é conversar com o paciente, deixa ele falar, deixa ela falar, porque na medicina mais convencional é o médico que pergunta e o paciente só responde, parece um interrogatório, não é assim, né? Porque é a partir da queixa que a gente trata, é a queixa que dita se aquele exame que tá no limite ali ou tá um pouco bagunçado, aquilo é a causa ou não. Então é o sintoma, não adianta a gente tratar só o exame de sangue, tem que tratar o paciente. E isso leva a muito erro, porque o médico olha ali, ah, mas sua testosterona tá no valor de referência, tá normal. Aí a pessoa já não tá sem libido, o homem já tá com deficiência, né, déficit de ereção, tá com impotência, a mulher tá já com um monte de sintoma de cansaço, depressão, né, tá tomando antidepressivo quando vê a deficiência hormonal. E uma coisa interessante, né, Luiz, eu sei se você concorda comigo, mas essa questão toda aí do déficit hormonal e essas parametrizações deficitárias nos exames, elas são insidiosas, elas devagarzinho vão acontecendo, então um dia ele acorda um minuto depois porque ele tá com aquela dorzinha, aquela falta de vontade, depois são cinco, depois quando vê não tá conseguindo mais acordar antes das, sei lá, acordava antes das seis e agora não consegue acordar antes das oito e você não vai percebendo. E isso vai atrapalhando a sua saúde devagarzinho. Pois é. Isso é o pior, porque a pessoa não percebe. É. Então, e como você falou, ela vai procurar um cardiologista que acaba, claro, é cardiologista, vai valorizar, vai puxar um, vai fazer um eletro, vai fazer um ecocardiograma, vai avaliar colesterol e eventualmente realmente não vai ter nada naqueles exames. Por isso a importância de uma pessoa que tá disposta a cavocar um pouquinho mais aí nesse mapa, né, e achar causas um pouco mais minuciosas da qualidade de vida. Não tem doença visível, né, mas não tá se sentindo bem. Sim. E a medicina cada vez tem mais ferramentas pra diagnosticar isso, Com certeza. Tá. E aí, entrou e achou lá alguma deficiência, quais são as mais comuns assim, que você acaba encontrando? De remônio, no homem, fala separadinha assim de cada um. E o que que dá pra fazer, quais os exames que você pede na prática mesmo? Muito bom. Por exemplo, um homem, né, com deficiência de testosterona, tem todo um guideline pra você perguntar e descobrir, né? Principalmente se ele tiver queda da libido, dificuldade de ereção e ausência de ereção matinal, que acordar, né, com ereção, já dita que você tem que pelo menos olhar a testosterona dele e dosar. Então essas três coisas, libido, falta de ereção matinal e disfunção erétil, às vezes já fala, opa, a testosterona pode estar... Isso. Só que tem uma coisa, né, esses sintomas, eles já, assim, pela estatística, tem um muito estudo que fala sobre isso, sobre, assim, valor de referência, valor de exames, que tá ali no exame do paciente, relacionando aos sintomas. Então o homem com déficit de ereção, ele geralmente tem a testa muito mais baixa, 200 e pouquinho pra menos, que é muito baixo, que ele já tá exposto a um risco de infarto, AVC, já mais alto que a população normal já há algum tempo. Agora, é que o homem é meio teimoso, ele só vai no médico quando broxou, né? Aí que ele vai buscar, mas ali, quando já broxou, é porque a situação já não tá boa, já tem algum tempo. Sim, em geral, a gente teve um podcast sobre disfunção erétil que fala em dois anos. é pra padecer o sintoma. Não, pra ele buscar ajuda. Pra buscar o médico, tá? É esse, então... Mas já, coitado, né? É ruim. E aí, tem o risco, assim, o risco não, sintoma de memória ruim, um ganho de peso, mas ele não explicava, o cara treina, mas, pô, engorda fácil, tá difícil ali, é indisposição, fadiga, sonolência depois de refeição, comeu, dá aquela baixa de energia que quer dormir, e isso sempre tem que ligar a antena pra ver. Porque às vezes a testa não tá tão baixa, tá 300 e pouquinho, 400, mas pra aquele paciente é baixa. E a gente tem evidência científica que fala que ali é cabível o tratamento, pelo menos pra você ver. Se testa ali, ah, vamos repor. Melhorou muito? Melhorou. Pô, doutor, é ali mesmo, acertamos. Perfeito. Todo tratamento de hormônio que a gente faz é queixa. Lógico, pega uma testa de 200 e pouco no homem, que é muito baixa, é melhor tratar pra não deixar o cara exposto a risco, mesmo ele falando que tá tudo bem. Explica melhor essa parte, você entendeu isso do exposto a risco, não entendeu? Entendi, mas eu também queria fazer algumas perguntas, mas vai lá primeiro. Mas essa parte do exposto a risco, por que a testa baixa tá expondo a risco? O hipogonadismo masculino, que é a baixa de testosterona, o estudo que a gente vê isso é abaixo de 350, 300 nanogramas por decilitro, que é a medida que a gente tem aqui no Brasil. Isso expõe o cara a um risco maior de infarto, AVC, com a testosterona baixa, e doenças metabólicas do que uma pessoa que tem testo normal, dentro da normalidade, ali no valor de referência. Então, mesmo com a idade avançando, que a tendência é a testosterona baixar um pouco, mas quando começa a baixar de 200, começa o risco cardíaco aumentar. É de 300 para menos. De 300 para menos, o risco cardíaco já aumenta. Então, é uma indicação precisa de reposição. É porque a testosterona é anti-inflamatória, ela é vasodilatadora, então ela melhora a saúde dos vasos. Então, o cara que infarta, quem que é? É o cara mais velho, que já tem uma exposição a hormônios menor também. Então, o risco ele aumenta por isso. Então, quem tem déficit de testo fica com a pressão mais alta, fica com as artérias mais duras, fica mais indisposto, o que faz o cara não querer treinar, então ele ganha peso mais fácil, o metabolismo piora e piora todo esse risco aí em cima. O pessoal começou a fazer a reposição hormonal no caso do homem. Ele estava com a testosterona lá na casa de 200, 300, e o valor de referência mostra que está baixo. Quando ele começa a fazer a reposição, chegou lá no ideal que o médico e ele queria, 800, 700, por aí vai. Quando tira o hormônio, o que acontece? Desse cara que ele falou, que estava 200 e conseguiu usar, e fala como também, que é usar essa testosterona. o que vai ditar, o que vai acontecer depois é qual que foi a causa do problema. Porque eu falo, você está nos cursos que eu dou para os médicos, eu falo isso aí, o homem com baixa de testosterona tem duas causas, que é a primária, que é quando o testículo tem alguma lesão, sei lá de cachumba, um trauma, operou, tirou por um câncer, e ele pode entrar em uma deficiência por aí. Porque não está produzindo mais. É, porque não produz mais porque o testículo morreu, entre aspas, falhou, pifou. Mas tem aquela causa secundária, que é o cara com sobrepeso, estressado, o cortisol lá no céu, que não dorme bem. Então, uma defesa do corpo no estresse é reduzir a reprodução. O cara está estressadão ali, para que ele vai gerar um filho nessa hora? Vai morrer todo mundo de fome, na cabeça primitiva do cérebro ali. Então, causa uma baixa de testo por defesa, por hábitos de vida, que é o hipogonadismo secundário, que é o mais comum hoje. Tem outras causas, diabetes, uso de medicação, antidepressivo, é uma coisa bem comum. Então, o que a gente faz nesses casos? Esses pacientes que estão nessa situação, eles estão, se a gente for fazer uma analogia, ele está lá dentro de um poço, está lá jogado num buraco ali, que é aquela vida indisposta, libido baixa, aquelas coisas. E aí, a reposição serve para quê? Para botar uma escada e tirar esse cara desse buraco para ele ir para a vida dele normal, que é fora daquele poço ali. Aí, ok, ele arrumou a vida, emagreceu, está treinando, porque está com energia, né? Não dá para a gente cobrar o cara treinar se ele não tem testo normal, ele não consegue. O humor melhorou, a relação com a mulher está melhor, está tudo regulado, aí, ok, vamos tirar testo, porque o carro já pegou no tranco. Já está andando. A gente já empurrou o carro, o carro ligou. Tirou da inércia. É. O carro pegou no tranco, soltou, beleza. Aí dá para parar, né? A reposição, nesses casos, não tende a ser eterna, mas ser um cara com uma falência testicular, aí é para sempre. Também é eterna e vamos que vamos. Aí é seguro repor o hormônio no homem de longa data, tranquilamente, que não tem risco, né? Isso já foi estabelecido. E tem efeito colateral na reposição? É sujeito ter, sim, mas não quer dizer que vai ter, porque é dose fisiológica. O que vai mudar a chance de colaterais é a via de administração. Por exemplo, algumas injeções que são de tempo mais curto, de minha vida mais curta, onde as aplicações são mais frequentes, dentro de um mês, a tendência é ter um pico muito grande de hormônio. Isso leva mais colaterais, porque passa um pouco do fisiológico no início da semana, depois ela vai caindo, normaliza, chega a outra semana e se aplica de novo. Então fica um pouco no efeito de montanha-russa que tem uma chance maior, não quer dizer que vai ter. Aí tem outros hormônios de longa duração, né? Por exemplo, a testo, que é um decilato de testosterona, que a gente aplica a cada mês e meio, assim, não gera pico, mas é mais estável. Então é mais cômodo para o paciente também. E tem a via que a gente faz muito no consultório, que é o implante hormonal, que é uma coisa que é um pouco debatida aí no meio médico, mas é uma via que você põe embaixo de parte da pele alguns comprimidinhos de testosterona que vão liberar todo dia uma dose certinha e vai manter a estabilidade até 5, 6 meses. E aquela, e a via do... O creme? Isso, isso. O creme transdérmico para homem também é indicado. Que homem, assim, não é machismo, não é homem... Não passa nem, não passa. Esquece. Eu tenho que passar uns negócios na cara que esqueça. Passa nem em protetor solar. Passa, é. Só se tiver muito na rotina e tem o risco de contaminar quem está junto também, né? Então, atesto no homem é a dose maior. Se ele passa lá e fica abraçando a esposa, contamina a mulher, olha que importante isso. Isso é o que a gente fala. Porque aquilo que ele passa aquele creme na pele, se encostar em alguém vai passar o creme também e vai... E na mulher, depois nós vamos falar, mas a testosterona é bem baixinha, o normal, né? Então, para você que precisa chegar lá nos 600, se chegar na mulher, complica bem. Então, contaminar o outro é um motivo importante de se repensar. Mas a mulher até vai, não é que até vai, né? Não é ruim, não é bom, mas se contaminar uma criança, é pior, porque é entrepuberidade precoce. Tem alguns problemas, né? Sim, às vezes a pessoa nem percebe, não vai medir nada porque não está monitorando aquela outra pessoa, né? É, então é uma rotina. O cara é regradinho, passa, mas esquece que tem lá e fica pegando. Aí o filho vai lá e lava a mão na toalha que o pai lavou a mão depois do creme. Aí tem... Já tive casos, assim, da mãe contaminar o filho, a filha, né? Porque esqueceu. Então, nesses casos, daí ou muda o horário do uso, por exemplo, né? Ou usa outras vias de administração. Ela é uma via, assim, estabelecida pela ciência, ok, mas na prática não é prática. Ela não... O homem... Para o homem, né? Para a mulher é um pouco mais tranquilo. Mas o homem esquece de passar e às vezes não atinge nível terapêutico, tem que aumentar a dose e até ajustar, sei lá, são seis meses que fica acompanhando. E se ele parar de passar direito, perde todo esse trabalho. É, e se ele fizer a injeção. Se ele fizer um implante, eu sei que vai absorver, vai ter nível. Agora, se ele vai melhorar, aí depende da rotina dele, né? Então, mas para deixar claro de novo, esse implante e essa injeção, eles vão levar o nível dentro da normalidade, né? Sempre, é isso. E pode acontecer de dar um pouquinho acima, mas vai ficar lá entre o... o ideal que até 900 vai ficar... Vamos supor, né? Sim, sim. E depende da métrica, mas acho que em geral é isso. Vai ficar abaixo disso. É, por exemplo, você pode falar o nome de remédio aqui? Pode falar? Pode. Porque, sei lá, né? Pode, claro que pode. Por exemplo, o Durateston, né? Que é o pessoal da academia usa muito para ganhar massa, magra, mas ele é usado para reposição. Só que assim, ele foi feito para aplicar a cada 14 a 20 dias. Porque, o que a farmacêutica viu? Que não é prático o cara tomar a injeção toda semana com metade da ampola que é vendida na farmácia hoje. Se a gente aplica a metade da ampola toda semana, a gente atinge o nível... Não estou falando que é dose, né? O pessoal sai usando assim, não, tá? Não é a dose, né? Que tem que avaliar isso individualmente. Mas é melhor. Seria melhor. Só que comercialmente não é legal, né? Porque o cara ir na farmácia toda semana tomar a injeção, então não foi, tipo, vendável. Aí, então, eles aumentaram, espaçaram a dose para fazer a cada 14 dias. Só que, como a gente dobra a dose, inicialmente tem um pico, o dobro também do pico. E aí, assim, dois dias depois, três dias depois, acaba que passa o nível fisiológico numa reposição. Mas isso é seguro porque na média de tempo ele não vai ficar tomando toda semana a dose muito alta. Mas também, por curiosidade, o pessoal da academia que faz aí o uso suprafisiológico, daí como é que é? Só para... Imagina, só para entender. Aí hoje, usa mais dose? É, mais dose ou mais dias de aplicação. Ah, tá. Aí que vem um certo risco porque... Aí é outra coisa, não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Não, não. Até porque, assim, a grande parte da... 99... 90 aí, vai, não sei a estatística ao certo, vou chutar alto aqui, mas mais de 90% dos caras que usam hormônio para fins estéticos não vai no médico. Compra sem receita médica. Então, é uma discussão no meio médico, né, de banir isso da receita médica, mas a grande parte usa sem receita. O médico tem que estar capacitado para receber esse paciente e ajudar ele a tirar o hormônio, ou tratar a saúde dele. É isso que eu preconizo, né? Mas, então, o cidadão é o... da maromba, vamos dizer assim, que faz uso, ele faz um abuso, na verdade. É, usa abusivo. Um abuso, e daí provavelmente não é só Durateston também, usa outros que nem, acho que nem vale a pena falar aqui, mas aí... Não, não é mesmo preciso citar, mas o que a gente sabe, isso é estatística de estudo também, né? A Polícia Federal prende os traficantes lá e pega um monte de bujão lá de hormônio e eles vão lá estudar o que tem dentro aqui. Ah, sei lá, tá falando que é nandrolona, um hormônio lá. E aí vai dosar, dentro tem o quê? Testosterona. Tem óleo de cozinha, tem solvente, tem asa de barata dentro, tudo isso aí. E o povo usa essas coisas pra fins estéticos e não é o médico que prescreve, né? É, tudo que não tem uma origem bem definida tá sujeito a isso. Isso vale pra comida, vale pra remédio, vale pra suplemento, vale pra tudo, né? É tráfico de droga, né? Se a gente for olhar assim, falar direto, é tráfico de droga. Então, não entre nessa, quem tá assistindo aí, não vai pra segunda. Isso aí é roubada geral. Nós estamos falando aqui de um tratamento pra um problema de saúde, né? Que é, então, baixa libido, depressão, insônia, baixa qualidade de vida, baixa produtividade, não consegue estudar, perdeu a memória, daqui a pouco vai perder a esposa e a família e assim vai. Então, é isso que nós estamos falando, reposição hormonal relacionada a uma patologia, certo? Uma doença. Isso é pra reposição a nível de hipogonadismo, de doença mesmo. Exatamente. Tanto o nome quanto a mulher, tá? Que é o certo para os dois. Exatamente. Tá bom, já que você falou, e a mulher, desculpa, mas é essa? Não, a gente não vai falar, e nem falamos aqui no nosso papel, de falar sobre uso suprafisiológico, mas pelo menos a gente pode falar dos riscos, só pra deixar alertado o pessoal, podemos? Podemos, claro. O risco de utilizar suprafisiológico sem acompanhamento médico, o que que pode acontecer? Até mesmo com acompanhamento, tá sujeito a colatrais, não quer dizer que a pessoa vai morrer pelo uso do hormônio, né? Ou até pode, dependendo. Sim, mas eu comparo assim, você pega uma estrada boa, quem é aqui de São Paulo sabe, pega Rodovedo dos Bandeirantes, é uma estrada, é a melhor estrada do Brasil, que eu conheço, então se você andar com um carro numa velocidade um pouquinho maior, teoricamente você tem um risco, mas é um risco controlado se você andar acima de 120 por hora. Não tô falando que é correto fazer isso. Aí você pega, anda 120 aqui na Paulista, vai dar problema, vai dar um acidente, é que o pessoal gosta de fazer isso, você andar em alta velocidade em locais que não dá pra andar. Então a chance de acidente é maior. Aí a gente vê aqui, risco cardiovascular, né? Muitas pessoas têm deslipidemia, que é a alteração do colesterol mais grave pelo uso de hormônios, principalmente orais. Alterações hepáticas são comuns também, aumento de pressão. Alteração hepática, traduzindo problemas de fígado. Problemas de fígado, é. Seu fígado perde um pouco da função, fica uma espécie de hepatite medicamentosa. É, lógico. Tem gente que tem a predisposição genética a distúrbios da saúde mental, agrava um pouco. É que a gente vê, roda um vídeo aí de congresso, assim, fala, o cara que usa hormônio, dose fisiológica, bate na mulher, coisas assim que a gente ouve falar. Mas não é aí o caminho que a gente tem que ver, né? Porque se não cria um preconceito em cima de quem usa, e aí o cara que quer buscar ajuda com o médico, ele não consegue, porque ele bate na porta, o doutor não te atende, não. Porque você é louco, você é não sei o quê. Então, o papel do médico não é julgar se o cara usa ou não, é ajudar ele a reduzir a dose, tirar, tratar colateral. O cara quer ter filho, pô, tem que melhorar a fertilidade dele. Então, o médico, ele tem que trazer pra perto e acolher o paciente como médico, né? Fez o juramento lá, tem que cumprir. Mas não pode execrar o cara do consultório. Mas se fala que não tem risco, é mentira. Tem risco, sim. Doce para fisiológico. Doce para fisiológico. Aliás, risco tem de tomar uma novalgina, né? É, você pode ter a doença e morrer, a alergia e morrer. É, lógico. Então, tem chance. Mas, como é hormônio, né? Qualquer coisa é... Acaba virando uma polêmica. Total. Mas aos poucos vão sendo esclarecidos alguns problemas. E é assim mesmo em medicina, né? A gente, por exemplo, pra dar um paralelo, né? A gente já teve episódio aqui sobre medicina endocannabinoide, né? Sobre medicina canabinoide, desculpa. Então, era um... Tinha muito preconceito e a gente sabe hoje que existem derivados aí que são extremamente importantes, né? Que são usados pra doenças sérias e que tem eficácia comprovada através da ciência. É, só vem da planta ali, né? Isso. Nós estamos falando a mesma coisa aqui. Falando daquilo que é cientificamente validado. Sim. E você pode usar com segurança a mesma segurança que teria um antibiótico que também tem risco. Tudo que tá na farmácia ali pode te complicar. Até o creme lá pra estética dá chance de ter uma alergia. Isso, até a do mercado. Exato. E aí o médico tá lá pra tentar minimizar. Ah, isso que também o médico não é mágico. Daí você tem que ajudar também e não botar três ampoules de... Qual que você falou, Dura? Três ampoules pra dentro no mesmo dia que... Além de outras, né? Já vi. É, mas é aquilo. Todo médico que quer mexer com hormônio ele não tem que ser só um prescritor. Porque fazer o implante tecnicamente lá que a gente faz é fácil. Você abre lá e coloca ali dentro e acabou. Agora, como é que você sabe manejar um possível colateral? Como é que você sabe tratar uma interação medicamentosa? Aí que tá. Tem que ter um estudo por cima. Eu não sou endocrinologista mas eu estudo isso toda hora. Da tua área você tem a experiência do manejo. Sim. E também você falou aí da risco cardíaco das hepatites medicamentosas sobre carregar o fígado e ter lá suas medidas lá em cima dos TGO, TGP da vida que você consegue ver no exame. E tumor, por exemplo. Também tem esse mito aí. Como é que é isso? O único tumor que é relacionado... O único câncer que é relacionado com o uso de esteroides em nível abusivo é o de fígado por uma medicação chama oximetolona que é o hemogenin que vende na farmácia e hoje não vende mais. Porque sim, ele é mais forte mesmo e dá uma sobrecarga. Mas o que é? Também é um homólogo um análogo da testosterona? É um derivado da DHT da DIT do testosterona. Mas é um sintético de testosterona? que é usado para anemia tratamento de anemia só que ele é muito anabólico só que aí o povo usa em vez de usar uma dose de um comprimido usa três, quatro, cinco, né? Para usar como no uso abusivo. É, aí o fígado frita. Aí ele tem uma chance muito mais alta de ter um hepatocarcinoma que é um câncer de fígado. É a filiose hepática que é mais comum, né? Mas hepatite medicamentosa isso existe mesmo. Assim, mas eu confesso eu nunca vi médico falar se eu tive um paciente que eu receitei alguma coisa do tipo e deu, né? Então é o nível abusivo mesmo. Então tem que ter um cuidado da automedicação, né? E você falou do homogenin mas tem outros também que estão relacionados ao câncer de fígado? Não, de literatura é isso. Isso do... Hepatite, lógico. Tem outros... Usos abusivos todos, né? Usos abusivos de forma oral são hepatotóxicos. Então tem que ter uma cautela no uso e lógico, conversar com o médico, né? Fazer isso certo. Isso é que é para fazer, né? Tem gente que não merece usar, né? Não pode usar na hora. Vou estar treinando há um ano, seis meses, não vai, não vai nessa não. Na questão da mulher é o mesmo... Acredito que seja parâmetro diferente e hormônios diferentes, né? É, o mesmo hormônio que o homem produz a mulher também produz. Menor quantidade? São níveis diferentes ou níveis maiores. Por exemplo, estradiol. A mulher faz muito mais estradiol, que é um tipo de estrogênio, do que o homem. A testo, o testosterona na mulher é cerca de dez vezes menor do que no homem, por exemplo. Então, são níveis que dá para equivaler. Todos podem ser repostos na mulher de acordo com queixas, né? E é impressionante, sim. O serviço social que uma boa reposição hormonal faz na vida da mulher. Até hoje, eu atendo mais mulher no meu consultório. E é impressionante como é que tem uma... O bem que faz uma reposição bem feita. Não estou falando que é para todo mundo fazer reposição à torto e direita. Mas se você pega uma mulher com queixas, né? Muito graves, depressão. Tinha uma paciente que saía na... Ia para a padaria de pijama, que ela não tinha nem vontade nem de pôr a roupa. Só saía para comer e voltava. Testosterona, assim, indetectável no exame de sangue. Então, a mudança que causa na vida de uma mulher com a reposição bem feita é impressionante. É um serviço em prol da saúde de uma família, por exemplo, né? Porque pega a mulher numa menopausa, né? Está chegando lá, né? Nessa fase, já está com os filhos mais criados, está podendo viajar, está podendo tocar, né? Viajar com o marido. Só que aí está só o pó da raviola. Não consegue fazer nada. Depressiva, reclamando, cheio de dor. Humor. Humor alterado. É ruim. Então, a hora que você faz uma reposição bem feita, você restaura a vida da pessoa. É impressionante a melhora. Aí tem muitos que falam, mas a mulher não pode usar testosterona, não pode repor hormônio. Fala, rapaz, o que melhora tanto, então, quando você repõe, né? O que acontece na vida dela quando você ajusta e ela melhora? Porque realmente precisava. Mesma coisa, dentro dos níveis filiológicos, dentro dos níveis normais, isso é importante falar 20 vezes para ninguém pensar bobagem. É reposição, né? É reposição. Não é uso abusivo de nada disso. e é para realmente tratar um problema, né? Porque a gente precisa ter qualidade de vida, né? Porque ter longevidade mal vivida não faz, na minha opinião, sentido nenhum. Acho que para você que está aí também, né? Você quiser viver até os 80, 90, 100 anos, mas precisa viver bem, razoavelmente bem. Conseguir praticar as suas atividades diárias, sair da cama bem, se vestir sozinho, né? Praticar, ter força muscular, ter ânimo, né? Porque isso, antigamente, né? Você tinha aquela ideia do mais velho já, até, por exemplo, lembro, uns 10 anos atrás, também, mas você via aquela no banco, né? Nas prioridades, isso mudou, né? Mas você tinha lá o de terceira idade e uma bengalinha. Olha que absurdo. Que absurdo. Não é absurdo? Com certeza. Porque qual que é o... Desculpa, assim, a gente tem que trazer verdades, né? Qual que seria a lógica de você viver até muitos anos, mas com bengala? É melhor morrer. A gente vai precisar, algumas pessoas precisam, óbvio, e elas merecem todo o respeito e atenção e tratamento. Mas se você puder evitar isso, ter uma poupança de saúde, de músculo, ter um arsenal médico, diagnóstico, tratamento, monitoramento, use a seu favor, né? Porque está disponível, foi estudado, tem o profissional, não faz nenhum sentido você deixar aquilo consumir a tua saúde. O que você vai fazer, né, Moisés? Tomando o suplemento. Suplementinho, pois é. É no mesmo assunto que nós estamos falando. Exatamente. Já lembrou que é viver mais, né? Exato, exato. Então, isso é uma questão de escolha, né? E assim, essa resistência que tem hoje, Luiz, eu... A gente vê, né, como médico, né? Então, os conselhos às vezes se manifestam, né? Assertivamente, às vezes, às vezes, se o conselho, por exemplo, na questão da medicina canabinoide, né? Acabou lançando uma diretriz, uma resolução e teve que voltar atrás. Porque o nosso objetivo como médico e da sociedade e dos conselhos tem que ser atender o paciente. Ponto final. O benefício tem que ser pra ele, independente de ideologia, de qualquer outra coisa. então, acho que a gente caminha nesse sentido pra ir tirando esse preconceito sempre com todo o cuidado possível, pensando em diminuição de risco, melhor de qualidade de vida, isso que a gente tem que buscar, senão nada faz sentido. Eu falo que quando eu for morrer, eu quero morrer igual a Abelio Diniz. Pode ser com um pouco de dinheiro que ele tem também, que tinha na conta. Metade estava bom já. Um décimo. tá bom já, mas assim, é aquele cara que envelheceu bem, sempre ativo e chegou alguma coisa que levou ele. E foi rápido. Foi. Não é aquela coisa que o cara começou a degringolar a saúde com 50, foi até 80. É, tem aquele último. Os 80 já está só... Fazaço dele. Tem aquele último vídeo que ele está simplesmente 100% lúcido e saudável, esquiando, né? Não sei se vocês viram. Você viu esse último vídeo? É. E, nossa, eu sou fadendo. É, isso aí. Esse é o jeito que eu acho que é mais correto. Sim, agora, alguém que está ouvindo ou nós aqui, vocês acham que a Abelio Diniz vazia abuso? Não. De algum harmônio? Claro que não. Agora, ele buscava reposição, tratamento. Talvez sim, sim. Não dá pra saber, mas provavelmente sempre foi monitorado, investigado e fez aquilo que era possível, repondo talvez, não dá pra saber, não é. E a base de tudo é o quê? comer bem, se alimentar, dormir bem, o cara tocava um milhão de empresas lá. Sim. E mesmo assim, ele arrumava tempo pra fazer, porque ele sabia que isso era fundamental pra ele poder ter energia pra fazer o que tem que fazer. E se eu não fizer exercício todo dia, eu não toco minha clínica lá, não aguento não. Com certeza, com certeza. Isso que faz você ter muito mais performance, né? Tá bem de saúde e... Disposto, né? O exercício físico ele deixa uma disposição fantástica. Sim, aí se você também o tempo vai atrofiando o teu... E faz parte do jogo, vai diminuindo o teu hormônio. Tem contraindicação com a disposição hormonal? Tem. No homem, por exemplo, um câncer de próstata ativo, ainda é contraindicação, né? Tá quase que... O povo já tá repondo alguns hormônios nos homens com câncer de próstata. Porque tá mostrando que até tem um grau de segurança, mas eu ainda não faria. Por exemplo, mas... Homem com insuficiência cardíaca descompensada, apnéia do sono grave, não pode repor, né? Já teve câncer de mama, também não é indicado. E no homem é mais tranquilo, a mulher tem contraindicações na questão do estrogênio, né? Do estradiol. Se ela já teve câncer de mama, não pode, dependente de hormônio, né? Não pode repor. Trombose por... Por hormônios, né? Usou pílula e teve uma trombose, por exemplo. Naquela que ingeçam a perna e teve trombose. Aí até dá pra repor. Infarto, lupus, que é um reumatismo grave, né? Que aumenta a chance de trombose na mulher. E... O que mais fugiu aqui? É... E AVC também. Não pode. Por que que na peneia do sono não pode ter ideia? Sim, porque o... Na peneia do sono, a pessoa, como não respira à noite direito, o corpo, ele quer compensar essa falta de oxigênio aumentando a concentração do sangue. E a reposição de testosterona tem uma chance de aumentar mais ainda essa concentração de sangue no homem. Isso aumenta o risco de... eventos de trombose, né? Trombose, entendi. Mas... É que compensou com CEPAP, com perda de peso, a tendência é dar pra repor também. Engorda? Reposição hormonal? Essa é uma pergunta... Boa pergunta, hein? Não, não engorda. O que acontece é que às vezes ganha peso por ganho de massa muscular, porque vinha numa demanda muito reprimida de falta de hormônio na hora que o músculo recebe de hipertrofia. O que acontece é que às vezes depende do hormônio, por exemplo, progesterona na mulher tem uma chance de aumentar a fome. Então ela tem uma chance de às vezes querer comer um pouquinho mais. Mas é que ninguém vai repor hormônio numa pessoa, seja homem ou mulher, sem orientar que ela tenha um estilo de vida saudável. Que inclua fazer exercício, comer... Não precisa se ganhar dieta às vezes, né? De marmita no carro três horas da tarde. Mas é bom ter uma rotina de comida boa pra não ganhar peso. A gente teve um episódio com o doutor Maurício Póvoa Barbosa. Um abraço, doutor. Foi um episódio recente. E eu aprendi nesse episódio a importância da musculação para o osso. Na reposição hormonal, tem algum benefício pra o osso também? 100%. No caso, osteoporose? 100% de benefício. Só que, aí falando, né? É muito melhor você vender um remédio de osteoporose de mil reais do que comprar uma nandolona na farmácia de 20 reais, né? Que é um hormônio um esteroide anabolizante. Não que é pra o pessoal sair usando. Mas isso... Não, automedicação... Não tem como. Não tem como comprar na farmácia. Lá na farmácia, não. Não tem como. Então, a testosterona tem efeito na cortical óssea que é o... O osso tem camadas, né? Então tem a camada externa que é a cortical que é como se fosse a parede do tubo, né? Do cano. E a parede entre a parte interna do cano e a parede de fora chama... Rapaz, me fui de nome. A medular, medular óssea. E a medular... Eu quero ir ao ortopedista agora. A testosterona, ela age melhorando a cortical e o estrogênio na mulher melhora a medular. Então o osso, ele fica mais denso e mais forte com isso. Se a gente usa só remédio para osteoporose que são os bisfossonados lá, o osso, ele fica muito duro, parece um giz. Aí ele quebra muito fácil depois de anos usando. Então uma reposição hormonal bem feita melhora a massa óssea da mulher e do homem também que o homem tem menos osteoporose, é mais raro. mas a mulher com certeza. E às vezes se lançar a mão de algum estelar de anabolizante como a nandosolona que é a década da bolinha melhora também. Além de ela estar fazendo mais exercício que melhora também. É, o exercício o impacto ósseo a carga melhora. Aquela, acho que faltou te falar o que faz essa melhora do osso de produzir mais osso é a carga. É a carga do osso quando ele é submetido a carga produz mais a célula embrião do osso. O impacto também. O impacto, né? Que é osteoblasto e se transforma numa célula de osso adulta porque a carga isso acontece no dente também, por exemplo. Isso que faz melhorar a qualidade da massa óssea no exercício a carga e o impacto. Sim, uma mulher que tem uma fratura de quadril por exemplo na terceira idade ela dois anos depois ela tem 50% de chance de morrer. Então se a gente consegue O doutor Maurício Paulo Barbosa falou a mesma coisa também. Eu fiquei surpreendido 50% metade das pessoas é um número muito alto. Sim, então olha aí o benefício de uma reposição bem feita. Você pode salvar a vida pode ser que ela caia mas talvez ela não tenha uma fratura grave e aí menos chance de morrer. Então é uma coisa a mais que mostra que também o corpo de evidência científica na mulher que mostra que a mulher que repõe hormônio ela morre muito menos de doenças todas as causas de doença do que uma mulher que não repõe hormônio. Queda é uma causa muito alta é uma das causas uma das maiores causas de mortes não a causa direta porque depois que caiu que fraturou aí vai ser acamado no idoso e a reposição como vai levar ao exercício qualidade de vida vai por exemplo melhorar além da parte muscular a força mas também vai melhorar o equilíbrio a parte vascular cognição para entender coordenação então vai tudo funcionar melhor visão audição e vai conseguir trabalhar melhor a relação daquele ser com o mundo para não precisar cair numa calçada torcer o pé numa rua esburacada e aí tem uma fratura de colo de fêmur e infelizmente complica muito não é que essa é a intenção final mas imagina tratar uma pessoa mais idosa operar ficar acamada aí começa a ter problema renal escara deira abaixo escara infecção a parte respiratória e assim vai então começa assim tem pacientes que chega para o doutor Luiz e fala doutor já tentei não quero não consigo na verdade não consigo não quero treinar só que eu quero uma reposição que eu estou com 80 anos tenho osteoporose e quero melhorar minha vitalidade é recomendado para esses casos também? sim porque a gente tem que pensar no risco geral 80 anos acho que é um extremo 80 anos é um pouco mais avançado mas é mais comum 50 e pouco 60 e tudo bem mas aquilo o que a gente tem que fazer na conversa da consulta que a minha leva quase uma hora e meia é entender qual que é a necessidade o que está sentindo o que mais atrapalha porque daí a gente consegue às vezes otimizar não usar tanta coisa tanto hormônio pouca coisa pontualmente ali isso leva a melhor usada de disposição e talvez seja o que está faltando para ela querer treinar e aí imediato colocou tomou hormônio hoje amanhã já está correndo na rua às vezes sim não é comum no dia seguinte mas em poucas semanas a melhora de energia qualidade de vida já se mostra agora o que você falou você viu por exemplo está fazendo reposição amanhã está correndo na rua mesmo que sim mas o cidadão que não estava acostumado nunca fez exercício também não pode aproveitar aquele pico de ânimo que ele não tinha agora vou fazer uma maratona aí também não então tem que procurar essa coisa gradual para quem já fazia exercício ok voltou a ter porque existe uma memória do seu coração do seu a memória muscular quem já praticou e ficou estava 3, 4 anos parado porque deu uma desanimada você vai ver a testosterona está baixa repõe e volta aquele ânimo até dá para voltar a correr no dia seguinte é mas vai devagar mas mesmo assim vai devagar teu corpo te avisa o que importa é que uma das rodas de engrenagem de saúde já vai estar corrigida isso vai causar um benefício geral que talvez a pessoa queira realmente treinar e voltar às atividades ou pelo menos assim só de ter um bem estar em casa a mulher fica mais tranquila não tem oscilação de humor melhora a libido melhora a energia para fazer as coisas em casa para sair para viajar assim já vai viver mais só por isso se ela quiser realmente botar exercício também pode normal mas mesmo que não treine lógico que não tem fator de risco a reposição é sempre indicada que vai trazer benefício em alguma ponta vai ajudar e no mínimo vai ser mais ativa já é uma espécie tudo bem não vai estar naqueles 150 minutos mas vai estar mais animada para ir a pé na esquina na padaria na farmácia no shopping vai ter mais ânimo para viajar e fazer caminhadas e visitar uma cidade inteira sem precisar ficar sentada num táxi ou num naqueles rep-hop que sobe não sei o que já isso já essa atividade já tem algum benefício correto? já vai já vai não querer ficar sentado o dia inteiro no sofá com controle remoto pedindo tudo para os outros pedindo ajuda para tudo então não tá podendo fazer exercício e sair do sedentarismo oficial daquele tempo que a gente falou mas alguma coisa já tá melhorando então é essa ideia né Luiz é você levar a pessoa para essa normalidade e mais uma vez falando que a gente não é monge tibetano a gente não consegue fazer tudo certinho mas pelo menos tem que fazer o seu melhor acho que isso que é a grande mensagem tem algum maior mito que o doutor Luiz recebe grande demanda desse mito alguma alguma dúvida do pessoal mais frequente tem o senhor morrer da câncer que a gente já falou né eu mandei uma pergunta mito aqui então e a testosterona na mulher isso é um é uma briga eu até entendo o porquê né porque a mulher o povo fala que mulher vai virar homem se usar vai cair cabelo etc grossar a voz da reposição hormonal e grossa a voz na mulher não na reposição não agora numa transição de gênero acontece é outra coisa mas também uso abusivo né agora a mulher como ela tem pouca testosterona no corpo não dá pra dosar o certo dá pra dosar a quantidade no exame de sangue é dosável a gente pede e vê só que não existe ainda evidência de correlacionar o valor de testo no sangue com sintomas então aí o povo já generaliza a sociedade médica generaliza falando que ah não se não tem valor então a mulher não pode repor mas clinicamente você percebe evidentemente a melhora o que eu vejo quanto menor o valor isso na prática no exame de sangue ali 10 nanogramas 15 pra menos ela já está muito sintomática 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 o normal da mulher até 50 é isso ou não desculpa aí que está não existe um valor nem mínimo nem máximo isso que é questão porque tem evidência de números altos de exame de sangue de mulher com 300 400 nanogramas que é quase uma dose mínima de homem mais alta sem queixa nenhuma sem sintoma nenhum sem colateral nenhum então naturalmente isso que você fala com reposição com reposição se naturalmente é a 400 o mínimo do homem só se tiver o valor policístico mas nos Estados Unidos eles fazem isso deixa a mulher com a tese muito alta e não é relacionada a colaterais masculinizantes ou de estúdio metabólico agora vai 500 mil aí já é aí é mais então o que a mulher sente quando tem baixa de tese ela tem uma libido ruim tem lubrificação vaginal bem reduzida a memória atrofia atrofia vaginal a memória vai na cozinha pegar um negócio chega ali nossa o que eu vim fazer aqui meu esqueci é assim ou seja é uma qualidade de vida insônia já não dói bem questionável totalmente insônia sintoma depressivo e aquela história que eu falei é muito importante que a pessoa não vai percebendo ela vai sentindo menos vontade de ter relação com o marido sentindo menos vontade de até ir pra academia que antes ela ia menos alegria pra ir num encontro com as amigas ou com um passeio com os filhos e aí ela dera abaixo porque não vai melhorar essa curva não vai virar ao contrário se não tiver uma interferência de tratamento impossível e que é óbvio porque a gente tá envelhecendo é um privilégio envelhecer mas se aquele envelhecimento não tá sendo legal se não tiver uma interferência mas uma coisa que me deixa não vou falar revoltado que não fico revoltado assim mais é a mulher só tem dois caminhos na menopausa ou é ladeira acima ou ladeira abaixo não tem ladeira acima é com reposição ladeira abaixo é ficar sem fazer nada é ver médico falar que não esse sintoma que você tá é normal pra idade é assim mesmo vê se seu marido realmente não tá pegando pesado com você você tá assim ganhando peso você tá mais é cansaço é normal você tem muita coisa em casa pra fazer normal da idade é a mulher tá quase morrendo ali sim tá com sem bebido sem modificação atrofia e o marido claro o parceiro não tem que reclamar mas tem que pode procurar ajuda sim depois vai envelhecer juntos e acho que mas aí a pessoa falar que ah não aceitar isso de maneira tão tão né sem fazer nada e sendo que temos ferramentas seguras só que isso eu também concordo com você só que se ela ouve de uma autoridade que é um médico eu falo então tá bom é normal vou aceitar aí quando a gente fala algo contrário às vezes já é até uma dúvida dela ficar sem confiança em fazer o tratamento porque ela já ouviu de dois médicos que não é pra fazer aí quando vem em um que vai falar que vai fazer ela às vezes vai pensar um pouco e essas doses são doses repetindo aqui pela milésima vez são doses seguras de tratamento ninguém tá fazendo não é bomba não é remédio de cavalo é que não que tem essas lendas tem essas lendas antes de ser médico que eu já ouvia isso é não usa remédio de cavalo remédio de bicho até usam mas não é o assunto que a gente tá tendo é não isso exato não tem nada a ver com isso nós estamos falando de repor aquilo que tá faltando em vida né dar vida voltar a vida por isso que eu falo porque não acha que isso vai melhorar sozinho como que melhoraria sozinho isso que eu ia ser minha pergunta como ia ser minha pergunta explica isso imagina o seu carro parou de funcionar o carburador aí tá falhando e não tá conseguindo mais queimar direitinho explodir direitinho a mistura aí cada vez vai entupindo mais vai pondo combustível que vai você vai trocar o carburador vai deixar assim mas não tem jeito da pessoa fala assim doutor vai até o doutor Luiz e fala assim eu não quero reposição mas eu quero melhorar de vida e minha testa tá baixa tem algum caminho sem ser reposição mas já fez a interferência quer procurar ajuda aí acho que mudando os hábitos algumas coisas podem melhorar voltar a fazer exercício com mais força dieta sol dormir melhor mas isso já é uma interferência Moisés que eu tô falando o que não vale o que eu tô falando é deixar acontecer falar não é normal beleza e vambora mas é aquilo né como é que ela vai fazer tudo isso se ela não tem o substrato energético pra fazer né que é muitas vezes é hormônio porque a mulher para de produzir hormônios em grande quantidade a partir dos 40 anos pra frente já começa porque é normal teoricamente a mulher nasceu pra reproduzir 20 de 12 anos pra frente e morrer com 30 entendeu daí pra frente a natureza não quer mais teoricamente mas a gente sabe que hoje já tem tecnologia a gente vive melhor hoje então vai durar a gente vai durar mais tempo só pra não falar que a sua fala foi machista homem também que é programado pra durar até 30 anos isso hoje o mundo mudou mas nessa mesa aqui você já tá com mais de 30 pelo amor de Deus já não vai entender que é machismo é fisiologia é não mas é pra mulher e pro homem também antigamente não tinha tudo que tem hoje que faz com que a gente possa prolongar mas o homem ele tende a ficar com hormônios com menos queda na na questão do hormônio o testículo produz hormônio até o final da vida entre aspas enquanto o ovário vai a falência então o ovário ele faz 25% da testosterona do corpo 50% desculpa 50% então não 25% e o resto é tecido periférico e adrenal que faz e o ovário da mulher para de funcionar então já não faz mais estradiol não faz mais testosterona adequadamente então não vai voltar mais então tem que se puder repor é até onde os benefícios superam riscos lá na frente ou pode por exemplo imagino eu que tomar atitudes mais conservadoras mas com a orientação médica fazer mas aí vai durar por um tempo vai chegar uma hora que vai precisar tem que jogar limpo com a paciente beleza porque esse é o negócio informação verdadeira é que ela chega lá com uma queixa putz minha memória está muito ruim minha memória minha libido ausente há 5 anos aí você já está é você fala eu consigo beleza eu consigo te dar uma disposição maior vamos ajustar a sua dieta vamos suplementar algumas coisinhas aqui e tal mas vai ficar muito abaixo do que pode chegar lógico que tem que ver se ela pode repor naquelas contraindicações mas a grande maioria se beneficia e aí os relatos que a gente tem de consultório é de mudança de vida mesmo a mulher chega a agradecer fala doutor agora eu voltei a viver e a gente tinha falado também para complementar essa fala do homem pegar no tranco e depois você conseguir tirar na mulher acaba isso não acontecendo porque não tem mais o carro para você empurrar é só uma mulher jovem é na jovem sim desculpa mas a menopausada daqui o ovário já foi a falência e faz parte do jogo e tem coisas que vão a falência na mulher tem coisas que vão a falência no homem assim vai então no homem como o testículo está lá vivo ainda deu uma empurrada pegou no tranco pode ser que você retire ele e continue produzindo testosterona exceto se tiver outras doenças junto aí pode também não acontecer isso ou seja é complexo é complexo precisa ser monitorado avaliado direitinho por um médico para que você possa melhorar a sua qualidade de vida não perca a oportunidade de procurar ajuda procure um médico que ouça a tua queixa porque esse é o bom médico se está te incomodando uma encravada uma dorzinha pequena no seu tornozelo ou uma falta de vontade de trabalhar ou de estudar ou de treinar procure ajuda a medicina cada vez tem mais frentes para serem estudadas e confirmadas então você precisa usar isso todo mundo hoje entre aspas pode ter acesso você pode ter acesso a uma medicina mais popular tem clínicas populares tem as mais caras tem a privada tem o SUS então aquilo que é a patologia que está te incomodando é sempre possível você pedir ajuda não bobei use a informação a seu favor Moisés demais obrigado muito rápido Luiz vamos passar rápido uma mensagem final para quem está nos ouvindo o que você falaria pode olhar para a câmera a reposição hormonal é segura a gente não pode não precisa ter medo de repor o hormônio para não causar um transtorno na vida maior então a gente tem hoje um corpo de evidência científica que embasa uso tem contra indicações indicações mas é dificilmente uma reposição bem feita vai fazer mal para a pessoa e vai trazer um restauro de vida dessa mulher desse homem então a reposição hormonal eu digo que é um serviço social de melhorar de bem estar da humanidade em geral não estou falando para todo mundo repor mas quando é bem indicado bem feito é outra coisa a vida volta tem mais energia pode falar o que for pode criticar pode vir todo mundo descer a lenha na questão dos colegas médicos mas acontece no consultório isso é a realidade por isso que a gente tem pacientes muito satisfeitos e que indicam que querem continuar fazendo porque o benefício de saúde é muito grande sendo bem acompanhado ajustando exames parâmetros tudo fica tudo bem perfeito sendo indicado para quando realmente existe uma patologia um problema a ser consertado Luiz sorte nos pacientes que o tem como médico muito obrigado por dividir conhecimento seu Instagram como que é mesmo só para quem está nos ouvindo arroba drluiz com z tintore t-i-n-t-o-r-i siga o doutor Luiz então nas redes sociais Instagram dele é super legal eu já acompanhei acompanho muita informação legal também Moisés obrigado obrigado compartilhe pode doutores pare saúde muito obrigado a você compartilhe com quem você é uma pessoa do estúdio valeu obrigado até o próximo episódio o próximo episódio o próximo episódio o próximo episódio Legenda Adriana Zanotto